Mais vezes eu não me preocupo, só não Eu vou sentir solidão Eu não vou ficar sem você, sem você Só se gostar, sem você, sem você Eu não sei muito, sem mim, sem dor Eu vou te sentir prazer Eu não vou ficar sem você, é hora de saber Ser uma cor doente, eu não quero mais Sofrer, quando eu faço Mas, desvostada vai ser Eu já não te amo Eu não quero mais Tudo que mexe Tudo que eu sei Vai vo á gati, doa ro 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 Eu não vou ficar sem você Quero te sentir Eu vou ficar sem você Eu já não vou ficar sem você